Hoje o nível do desafio de desenho foi lá em cima porque a gente vai colorir uma obra de arte desse livro aqui que é recheado de obras diferentes e a que eu escolhi foi O Grido de Edward Munch. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o livro que a gente vai colorir é esse aqui, Obras de Arte para Colorir do Universo dos Livros, que é recheado de várias obras. Eu já fiz algumas aqui junto com vocês, como O Falso Espelho, já fiz algumas aqui, que é a Mona Lisa, já fiz também essa aqui da Frida Kahlo que eu curti bastante o resultado e hoje eu escolhi a obra O Grito de Edward Munch, que quem não conhece vai conhecer hoje, mas ela é super famosa. E antes de eu começar esse desafio, já se inscreve aqui embaixo no canal e claro, deixa o seu like para não esquecer depois. Então vamos lá começar a colorir essa obra e conhecer um pouco mais dela. Bom, esse livro aqui é recheado de obras de arte diferentes, por exemplo, essa aqui é O Nascimento de Vênus, tem de vários artistas diferentes. Deixa eu mostrar aqui, que eu já fiz essa daqui da Frida Kahlo, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição a playlist com todos os livros que eu já fiz colorindo e tal, que é bem legal, é uma coisa que eu gosto bastante. Essa daqui, O Beijo de Gustav Klint, foi uma das que eu fiquei pensando em fazer, mas a que eu escolhi foi O Grito, que é na página 32, é a obra 32. Essa daqui, que ela tem esse estilo bem diferente mesmo, eu vou colocar uma imagem aqui na tela da obra real, que daí a gente compara aqui com o desenho. Então foi essa que eu escolhi. O material que eu vou usar para o vídeo de hoje vão ser os marcadores, principalmente os marcadores da Copic, não sei ainda se eu vou usar lápis de cor ou alguma outra marca de marcadores, mas aí se eu for usar eu mostro para vocês. Então vamos começar a colorir essa obra de arte. Ah, mas antes de tudo, deixa eu mostrar aqui, que aqui do lado vem sempre uma história do quadro, falando um pouco sobre ela ou sobre o artista, e eu vou ler então isso aqui para vocês, enquanto a gente discute também a pintura. Como eu disse, a obra escolhida para a gente colorir no vídeo de hoje foi O Grito, então vamos conhecer mais sobre ela com as informações que vem junto do livro. Então o autor da obra é Edvard Munt, que ele nasceu em 1863 e morreu em 1944, mas a obra O Grito é de 1893. Ela é olhos sobre cartão e o tamanho dela é de 35 polegadas e 7 oitavos por 29 polegadas. Ele foi o percursor dos expressionistas, ele era um artista norueguês e ele estudou na academia de Oslo e viajou depois para Paris, onde ele foi enormemente influenciado pelos simbolistas e por Galguin, Gaudim, Gaudim, enfim. Não sei como que fala direito o nome desse artista. Como acontece com muitos artistas, diversos temas de Munt foram extraídos diretamente das suas experiências de vida. Ele produziu imagens de poder intenso que retratavam com frequência o medo, a ansiedade, o amor e a morte, e a sua pintura icônica O Grito, uma das imagens mais conhecidas da história da arte, corporifica o estresse e a angústia da vida moderna. Agora que a gente já sabe mais sobre a pintura, vamos ao meu processo de como foi pintar ela da minha maneira. Bom, claro que eu pesquisei para ver mais ou menos quais são as cores e tudo mais, e eu fui escolhendo os tons que fossem mais próximos. Escolhi os marcadores para começar a pintura, que são os meus materiais de desenho preferidos e são muito práticos para pintar esses livros. Eu fui preenchendo tudo e algo que foi bem diferente é que ao longo do quadro existem misturas de cores, como ali na ponte, onde ela é a maior parte em tons de marrom, bege, mas também tem pontos de azul. E isso foi um desafio para mim, porque eu sempre mantenho seguindo na mesma cor, mas variando o tom. Dá um receio de fazer isso por medo de estragar a pintura ou não conseguir o efeito, mas afinal a gente está pintando uma obra muito icônica, sem comparação com o que eu estou fazendo hoje, né? Claro, não tem nem como comparar. E o legal é ter essas obras que são tão ricas para a gente quebrar um pouco o nosso modo de pensar, que a gente já está tão no automático, às vezes colorindo, pintando, desenhando, enfim, porque cada vez que você olha para essa obra vai perceber alguma coisa diferente. Bom, eu fui seguindo com os marcadores e a folha suportou as camadas, mas ela passa para o lado de trás, né? Ela me parece um sulfite um pouco mais grosso, então ela é bem lisinha, perfeita para os marcadores. Claro que daria de usar lápis de cor, mas como é um desenho impresso, já tem as delimitações do contorno, eu acho que o ideal seria um lápis de cor, tipo um Ecolapis Faber-Castell, que não é oleoso, porque o oleoso vai deixar as partes em preto como se elas tivessem mais ofuscadas, o que dá para a gente duas opções caso queira usar um lápis oleoso, né? Pintar mesmo assim e trabalhar de uma forma que o resultado fique legal, mesmo por cima das linhas, ou pintar normalmente e depois vir com lápis de cor preto e reforçar o contorno, também funcionaria. Esse não é um problema que a gente tem com os marcadores, porque ali a gente passa por cima e não afeta o preto. Como eu disse, no começo da pintura eu usei os marcadores da Copic, que eu usei o modelo Sketch, que são esses que eu tenho mais cores, e também o modelo Cial, que eu não usei muito, foi só um verde no começo da pintura. E a principal diferença entre esses dois modelos é que o Sketch vem mais tinta dentro da caneta e tem esse formato um pouquinho mais achatado. O Cial é um modelo que ele é um pouco mais barato em relação ao Sketch, mas assim, o material de desenho ainda continua um pouquinho caro, né? Ele tem um formato redondo e vem com um pouco menos de tinto do que o Sketch, mas ambos possuem uma ponta de pincel e uma ponta chanfrada, e eles também usam o mesmo refil para você recarregar o marcador. Quando eu cheguei na parte do céu, eu achei que ia dar um ruim, porque eu fui adicionando as cores de forma mais chapada, sem sombrear nem nada, e a ideia seria aplicar as cores e depois com um lápis de cor preto ir escurecendo e sombreando. E isso foi o que eu fiz. No processo, eu vi que seria legal usar os tons diferentes dos que eu tenho da Copic, por isso eu peguei os marcadores da Winsor & Newton, que também são a base de álcool. Eu já fiz o teste completo deles aqui no canal, vou deixar o link na descrição, que são os Pro Marker. A diferença para os da Copic é que esse modelo da Winsor & Newton que eu tenho, a ponta não é de pincel, mas é uma ponta fina, tipo de canetinha, que é uma boa também para detalhes, e eu gosto bastante das cores, dos tons ali, eu acho bem bonito, mas existe também o modelo que tem a ponta de pincel. E aí Tchau, tchau. Pra finalizar, eu escolhi os lápis de cor da Posca, a cor preta na maior parte, né? Eu só usei um pouquinho do laranja, mas foi bem pouquinho, pra ir mesmo trazendo o ar mais escuro que tem no quadro. E eu vou confessar que foi meio aleatório. Eu fui pintando e vendo como que ia ficando, fui por todo o desenho. E o legal de ver o contorno assim é que a gente percebe o quão detalhado é o quadro. E eu fiquei fascinado assim, olhando pra eles. É muito incrível, foi essencial esse preto. E entre os espaços em preto, tinha também espaços em branco. Que daí eu peguei uma caneta de gel branca e eu fui adicionando mais pontos. Que eu acho que funcionou e ornou bastante com o resto da pintura. Claro que não dá nem pra comparar o que eu fiz hoje aqui com o quadro original. Mas é também uma forma da gente conhecer mais sobre arte, sobre os artistas. E nos divertirmos e conversarmos enquanto a gente tá pintando uma obra de arte. Que assim, eu particularmente gosto bastante de ver esse livro. A gente acaba conhecendo muita coisa. E também conhecendo um pouco mais da história de cada quadro. Pra ver nessa parte que o céu ali, sem a parte em preto, ficou distoando mesmo do resto da pintura. Então assim, eu fui me arriscando. Quando chegou no final e eu fui vendo, né, como que era a obra original e como que tava o meu. Eu me arrisquei mais a colocar mesmo aqueles tons de azul que tem na parte ali da ponte. Fui também adicionando mais do preto pra trazer esse contraste maior que tem no quadro original. Uma coisa assim que talvez eu não curti tanto foi a parte do mar ali, na partinha amarelo. Que eu não sei se eu consegui um resultado tão legal assim, se eu curti muito. A parte da ponte eu acho que tá legal. A parte em azul, no canto direito, eu acho que tá legal também. O céu depois do preto, aí eu curti. Porque realmente as cores mais chapadas ali não estavam fazendo muito efeito. É um pouco complicado assim, de você ir entendendo o que é cada parte. Porque como tá só o traço ali, né, você ir comparando com o quadro original. É meio que também ir no feeling ali, colocando a cor que você acha que vai se encaixar legal também. Eu fui me baseando, né, no quadro original. Mas você pode pintar do jeito que você quiser, sem regras, sem nada. Pode usar as cores que você bem entender. E também vai ficar legal, vai ficar bem diferente, né. Mas eu preferi seguir o quadro justamente pra gente ter essa discussão aqui hoje sobre os resultados. Sem querer comparar, como eu já falei. Mas é legal também pra gente ir observando as cores, os tons, os contrastes. Porque essas obras são super ricas e eu acho que a gente consegue tirar bastante aprendizado delas. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje, conhecendo também sobre a história e o meu processo de pintura. Eu me diverti bastante e espero que vocês tenham gostado. Pra mais vídeos colorindo livros, desafios de desenho, se inscreve aqui embaixo no canal. Que tem vídeo segunda e quinta às 19 horas. Deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.